Pecuaristas de 21 estados do país têm até o dia 30 de novembro para vacinar o rebanho contra a febre aftosa. Em parte do território, devem ser imunizados animais com até 24 meses de idade. No restante, bovinos e bubalinos de todas as idades devem ser protegidos. E quem vai trazer essas informações para a gente é o Luiz Patrone, que está em Cuiabá. Boa tarde, Patrone. Bem-vindo. Priscila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, Priscila, mais uma etapa de vacinação contra a febre aftosa, começando hoje, dia 1º. Como você disse, indo todo mês de novembro até o dia 30, no final do mês, os pecuaristas de 21 estados têm essa obrigação, combater e proteger o rebanho contra a febre aftosa. Vamos rapidamente trazer os mapas que mostram os estados que devem vacinar animais até 24 meses de idade, como você mencionou, e aqueles que devem vacinar o rebanho completo. Começando, então, para os estados ali da região norte do país e parte do nordeste, que vão imunizar os rebanhos agora com idade entre 0 e 24 meses de idade. Vou citar aqui os estados. Alagoas, Amazonas, Ceará, Maranhão, Pará, Pernambuco, Paraíba, Piauí, Roraima e Rio Grande do Norte. Em todas essas regiões, então, a vacinação deve ser entre 0 e 24 meses de idade. Agora, vamos pegar os estados da região centro-oeste, parte do nordeste e também região sudeste do país, que devem vacinar todo o rebanho, de mamando a caducando, todas as idades, bobrinos e bubalinos. Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Sergipe, São Paulo, Tocantins e o Distrito Federal. Esses estados são aqueles que compõem o Bloco 4, daquele Programa Nacional de Erradicação de Febre Aftosa, do Plano Estratégico, do Plano Nacional. E desses estados, Priscila, pelo menos sete, pelo menos não, sete estados, desses 11 estados que compõem ali o Bloco 4, vão vacinar o rebanho pela última vez. É o caso aqui de Mato Grosso. Os pecuaristas devem imunizar todos os quase 33 milhões de bovinas e bubalinos aqui em Mato Grosso, pela última vez agora, durante a etapa de novembro, já que a partir do ano que vem, sete estados da federação, incluindo Mato Grosso, deixam de vacinar, dão esse passo adiante, deixar de vacinar o rebanho contra a febre aftosa para, logo mais, a gente espera ser reconhecido também internacionalmente como área livre de febre aftosa sem vacinação. Nesses estados que eu mencionei, nesses estados que compõem o Bloco 4, esses sete estados que vão retirar a vacina a partir do ano que vem, a expectativa é imunizar cerca de 114 milhões de animais. O Marcos Carvalho, que é analista de pecuária aqui da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, da FAMATO, comentou um pouquinho com a gente sobre a importância dessa etapa de vacinação aqui em Mato Grosso, de fechar essa etapa, fechar essa história, mais uma vez com chave de ouro. Vamos ouvir o recado do Marcos. É uma etapa que o produtor precisa fechar com chave de ouro, porque a gente tem um comprometimento com a Organização Mundial de Saúde Animal de cumprir esse último requisito, que é essa última etapa de vacinação. Lembrando que nessa última etapa, os produtores devem vacinar os bovinos e bubalinos de todas as idades, ou seja, de mamando a caducando, e tem uma novidade em relação ao INDEA. O INDEA está fazendo o cadastramento da marca do rebanho. Então é muito importante, assim que vacinar, o produtor compareça na unidade do INDEA, já para fazer a comunicação da vacina, que também deve ser feita de forma imediata, o mais rápido possível, e também leve consigo a marca que ele utiliza para identificar os seus animais. Então, fazendo isso, o produtor vai estar em dia e vai estar de acordo com as normativas do INDEA e do Ministério da Agricultura. É isso, Priscila, é um momento histórico, né? Eu pico a lista aqui de Mato Grosso, que sempre vacina acima de 99,9%, 99,8% do rebanho, certamente vai cumprir mais uma vez o seu papel, o seu dever, para dar esse passo importante, fechando com chave de ouro, como disse o Marcos, essa história. Obrigada, viu, Patrone, pelas informações. Até mais.